Bom dia, boa tarde, boa noite, sementinhas... Aqui as sementinhas aqui. Café pra dubaterra. A gente vai produzir uns vídeos aqui com a Letícia Caspim. E vamos juntar as folhas do livro de artista. Um dia muito esperado por muitos aqui na cidade de São Bernardo. Um ponto de hora pro nobis que ela tem. Estamos aqui no berço da produtora. Gente, aqui é tudo orgânico. Tô tudo na obra. Dantante, dantante. Tô brincando, pode trocar, deve tocar, né? Aqui, ó, você aqui tá um pouquinho aqui disso aqui, tá tudo bem. Gente, eu não ligo, eu adoro essas interações, essas coisas que acontecem. O que é esse aqui? É pena, né? É pena e aqui embaixo é açafrão, né? Ah, açafrão embaixo. A gente vai fazer a sua caixa. Aí, Fih, a Jô... Agora eu não entendi. Eu digo, nossa... Fô linda. Nizar. Fô linda. Aquela pessoa que borda muito bem em cima da folha. Só pra entender isso, não é pra entender tudo. Nossa. Eu adorei. Uma parada meio naturalista. É, eu acho que tem que... Vai ter que começar com as suas, assim. Tá. Tipo, eu acho que tem que começar com as suas. Aí, damareça as minhas e as fotos, porque eu acho que as fotos teria que ser... Vou te mostrar, vou te mostrar pra vocês as fotos. Uhum. Bom, eu não dou um café. Uhum. E você tem que ter um café? Vamos tudo. Deixa eu terminar meu café. Você quer mais, Lê? Não? Eu deixo. A obra 1, a obra 2, a obra 3, tipo... A gente não precisa descrever tão bem quanto... Quando, né? Pra pessoa que não tem deficiência visual. Mas, né? Colocar lá a obra, mais ou menos assim, feito com tatatato, tatatato, tatato, tatato. Ah, então a minha página pode ser só em breve. Tipo, assim, né? Não precisa do texto? É isso? Nossa, tô confiante. Não, então precisa ter o texto, que eu acabei de pensar. Porque se a pessoa é... A pessoa é surdo e muda, enfim, ela não... Se a pessoa, anyway, quiser ler, ela vai ter... Ler a palavra letras? Ler a palavra letras, ela vai conseguir. Exato. Eu vou passar um negócio de novo, pronto. Tá bom? Quer que eu sente? Posso que eu entenda? Sim, tá com essa coisa. Fica à vontade, é o artista que manda. Muito, muito, muito. Pode ir, amiga? Pode ir. Me dê as honras de ver essa coisa maravilhosa nascendo. As pias venturas aqui. Eu mostro tudo em você, né? Desculpa. Prontinho. Obrigada, viu? De nada. Tem que passar em cima de todas as coisas orgânicas. Não sabia. Já fica a dica pra mim. Já fica a dica, já. Já filmei e já tá acordado, universo. Ai, gente. É de decupagem, né? Que você usa também pra fazer... Também não quero atrapalhar o vídeo da Lele. Vou ficar atrás dela. Dá um brilhozinho. Depois eu vou passar ainda... Acho que eu... É, vou ter que fazer um... Vou comer agora. Essa tinta preta aí... Você fez com o que? Eu acho que eu quero fazer. É... É tinta de instância, né? Hum... Aquele... De silky. De silky, né? De silky, não. Isso. Ah, tá. Essa cola é pra irpermeabilizar. Depois ela fica transparente e dá aquele... Efeito laminado, né? Laminantizante. Experimentos. Experimentos. Experimentos, né? Nesses experimentos. Experimentos não garantidos. Não garantidos. Desperto. Não, nesse aqui eu já tinha passado. E deu certo. Esse aqui é preto, né? Então, não sei se... Não, mas não vai dar certo sim. Vai. Vai sim. Agora é a poesia. Reto? Aí a poesia precisa ser o grão pelo fundo. Não, mas você usa só o áudio, né? Tá bom. Essas daninhas possuem um papel e uma função a cumprir. Cada ser vivente possui sua identidade, seu papel e seu propósito únicos. A cerejeira, a mexeira, o persegueiro, o damasqueiro. É isso que torna a vida interessante. Que tédio seria a vida se fôssemos todos iguais? Espetinhos, né? A pessoa tira... Porque é o espetinho do dente da... É a semente. Aquilo é a semente. Então, ela tira assim. Ela tira assim, entendeu? Aí isso tem lá no primeiro texto. Aí deixa o dente de leão, a semente. Porque a vida é pura e é boa. Oi, minha gente. Eu tô escrevendo aqui a Maria, tá? Tá? Deixa eu deixar uma coisa em cima, tá? Então, meu Deus. Deixa eu deixar. Pode ir maior. Maior? Tipo, umas três vezes essa. Três vezes essa. E crescer e brotar e florescer. Uma terceira ideia, por exemplo, é usar essa poesia da Marieta. Se eu pudesse, morreria em duas vezes. E depois colocar a sua foto, por exemplo, por último, sabe? Então, teria essa intercalação, tipo, das obras, uma e outra, assim, não de uma artista só. Ah, eu falo da mesma coisa. A gente fala do tipo da... É, da uma artista, pra tentar pensar numa ordem. Ah, pode falar. A gente não fala, não. É, eu acho que, por exemplo, esse exercício é que tem que ser muito útil. Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.